Rapaziada, é o seguinte, tô aqui hoje com a Lívia aqui na Mansão da Lagoa e ela teve uma ideia incrível, qual que é a ideia, Lívia? Eu quero muito fazer a minha cabana como um quarto de joelhos que são pra mim. Entendi. Ela quer simplesmente fazer um quarto secreto pra ela ficar se divertindo sem ninguém ver, tá ligado? Sem ninguém ficar falando muito com ela. Vamos lá buscar a cabaninha? Sim! Olha só, rapaziada, essa é a barraca da Lívia. Ela tem dois módulos, mano, tem ali que é a parte principal e ela consegue passar por dentro disso aqui, ó, e entrar nessa piscina aqui, na verdade. Que tem até uma cesta de basquete. Vamos levar ela pra sala, então? Sim! Beleza, rapaziada, já montamos aqui a cabaninha da Lívia na sala. Lívia, entra aí e deixa eu ver se eu consigo te ver aí dentro. Fica escondida lá dentro. Ó, ela entrou, a porta ali vai fechar agora. Beleza, não tô vendo a Lívia, não dá pra ver ela lá dentro. Passa no túnel, deixa eu ver se você passa no túnel e chegando na piscina. Ó, tá passando no túnel, olha isso, ó. Ela passa no túnel e chega na piscina. Só que você sabe que se você chegar na piscina, eles vão ver você, né? Eu sei, mas eu só vou aqui quando eu for brincar. É verdade, é só quando não tiver ninguém. Vai buscar a bolinha, já fica lá dentro, que eu vou lá chamar a Dinda e vou falar que você sumiu. Pra gente ver se ela consegue te achar aí dentro, tá? Tá. Essa é a hora de ver se o quarto secreto da Lívia realmente funciona. Amor, você acabou de chegar aqui em casa, né? Uhum. Você percebeu que eu e a Lívia a gente ia ir no supermercado, né? Percebi, inclusive, vocês não estavam aqui. Pois é, só que eu cheguei no supermercado com ela e ela sumiu aqui em casa, não tô achando ela mais. Como assim, meu bem? A menina não tava com certeza e como que ela some? Ah, não sei, ela sumiu. Ela não tá em lugar nenhum. Você tá falando sério? Tô falando sério, não tô brincando, não. Você não tá brincando? Não, tô brincando, é sério. Vocês estavam brincando de esconde? Não, não tava brincando de nada. Ai, meu Deus do céu. Pois é, cadê ela? Lívia! Cadê você? Lívia! Você procurou os quartos no quarto dela? Procurei em todos os lugares, amor. Não tá no quarto dela. Inclusive, a barraca que tava no quarto dela tá guardada lá na sala, entendeu? Lívia! Olha só, não tá em lugar nenhum. Lívia! Ela não cabe embaixo da cama, meu amor. Por que ela entrou? Não tem como. Lívia! Lívia! Não tá em lugar nenhum. Ela deve ter saído. Como assim? Não, ela não saiu de casa, não, meu bem. Eu tranquei a porta. Tá trancada. E ela sabe que não pode abrir, entendeu? Tá, o que que a gente faz? Não sei. Pra falar a verdade, ela não tá em lugar nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar os seguranças. Pra quê? Porque se ela tiver saído, eles vão encontrar ela. Não, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu acho que também não tem que ficar envolvendo eles em tudo, não, entendeu? Às vezes, tá tudo bem. Às vezes, ela tá, sei lá, se escondendo da gente. Meu bem, a Lívia não ia fazer isso, é sério. Eu vou pegar meu celular. Não, amor. Pra que fazer isso? Amor, relaxa. Ó, eu sei onde ela tá. Ah. Mas você vai ter que achar. E ela tá aqui no andar de baixo. Ela tá bem. E tá daqui pra cá. Tá, mas ela tá tranquila. Tá tranquila. Só que eu sei que ela tá escondendo de você. Não tá aqui. Óbvio que ela não ia tá aí, né? Ué. E aí? Tudo bem. Nada? Ah. Ah, o quê? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, descobriu. Você tava escondendo. Olha lá dentro, velho. Rapaziada, eu não sei se vocês lembram, mano. Alguns vídeos atrás que eu tava aqui do lado de fora de casa. Nessa parte de grama e tudo mais. E, mano, apareceu uma aranha. Uma aranha grande, tá ligado? Eu vim aqui agora pra ver se eu acho alguma outra, né? Porque, mano, se tiver tendo infestação de aranha aqui, já era. E, mano, se tiver aranha, eu não sei se aranha come planta. Oi. Seguinte, eu e a Aline vamos lá no parquinho, tá? Vão aonde? No parquinho. Vocês vão fazer o quê no parquinho? Brincar. Ah, é o que se faz num parquinho, né? Dá sentido, né? Ah, tá bom. Vai lá no parquinho, então, porque sabe o que eu tô procurando aqui? O quê? Aranha. Porque eu já vistei a aranha nessa grama. Sem aranha. É, se eu fosse assim, eu sairia. Pois é. Deixa eu procurando. Vai lá no parquinho. Daqui a pouco eu vou ver se eu vou lá e fico com vocês um pouquinho também. Antes eu tenho que ver se eu encontro algum tipo de aranha por aqui. Depois de procurar um pouco, não encontrei nenhuma aranha. Mas após as meninas voltarem do parquinho, algo inesperado aconteceu. É, rapaziada. Depois de muito tempo, não encontrei nenhuma aranha, mano. Não encontrei. Mostrei já... Ah, tem alguém batendo na porta. Ah, pode ser que seja o Vini. Oi. Oi, meu bem. Se você... Vocês? O que que aconteceu? Ah, a Lívia. Ela tava brincando lá no parquinho. E aí o menino falou que não queria brincar com ela e faz ela sair da casinha. Ah, como assim, Lili? Não, não entendi. Ela tava brincando na casinha. Lá que tem uma casinha de boneca no parquinho. Exatamente. E aí? E aí chegou um menino do nada. E aí ele falou, mandou ela sair porque ele queria brincar. E tadinha. Ela até falou que eles poderiam brincar juntos e tudo mais. E ele falou que não queria, queria que ela saísse. Foi isso mesmo, Lili? Foi. Mas por que você não falou com ele, não, vamos brincar juntos e tudo mais? É porque ele não ia me deixar de qualquer jeito. Ô, gente, mas isso não pode acontecer não. Mas cadê? A mãe do menino não tava lá na praça? Porque quando é assim, a mãe vai ver e vai falar, não, filho, brinca vocês dois. A casinha de bonecas não é sua. A gente não comprou a casinha de bonecas. A casinha de bonecas é do condomínio. Todas as crianças podem brincar. A mãe não falou nada disso? Não. Ela nem tava lá, na verdade. Ah, entendi. Tava brincando lá sozinho. Vamos voltar pro parquinho e tentar brincar na casa de bonecas? Sim. Então, vamos. Vem, dá a mãozinha. Tem uma coisa. Tem tipo um castelinho lá e eu brinco lá. Ah, tá vendo? Tem outra opção. Tem um castelinho lá que ela pode brincar também. Não tem necessidade de ser na casa de bonecas, mas se você quer casa de bonecas, vamos tentar lá, vamos conversar com o menino que tá lá, ver se ele, né, fica tranquilo em brincar os dois juntos. É até mais legal do que brincar sozinho, não é? É. É muito mais legal brincar com um amigo do que sem amigo. Mas, pelo menos, eu tenho uma barraquinha pra brincar às vezes, mas eu quero brincar no parquinho hoje. Ah, é verdade. A Lívia tá com uma barraquinha muito top, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos lá agora no parquinho, vamos ver se a gente consegue resolver essa situação, né, da melhor forma. Beleza, rapaziada, chegamos aqui agora no parquinho e aonde que era, meu amor? Era bem ali, mas parece que tá vazio. Ali na casinha? Isso. É, tem só, na verdade, um pássaro ali andando, né? Olha ali o pássaro andando, correndo rapidinho, ó, só as patinhas andando, ó. Você consegue pegar ele, Lívia? Não, né? Ele voa, né? É, uma vez eu peguei um bichinho, mas não era o bichinho que pica. Ah, entendi, era outro. É, um que não voa, mas mora no alto. Entendi, mas não tem ninguém na casinha mais. Ele tava bem ali. Tava bem ali. Ah, Lívia, já que ele não tá mais, você pode brincar agora tranquila, né? Pegamos todas as compras, tem refrigerante, tem sorvete, tem muita coisa e eu tô animado, mano, tô animado. Ai, meu bem, tô com peso. Pera aí. Ai, meu Deus. Olha aquilo. Olha o que tá aqui. Lógico que não foi o que eu coloquei. Eu tava com você agora, pelo amor de Deus. Meu bem, fala a verdade, foi você que colocou. Eu acabei de chegar em casa junto com você. Sério. Quem colocou esse ursinho aqui? Foi você, não foi? Foi você que colocou antes da gente sair sem ouvir. Meu bem, eu não coloquei, eu tô te falando. Eu saí com você, eu tava na sala. E se esse urso for de controle remoto? E aí, sei lá, às vezes esse olho dele é uma câmera. Como é que a gente vai saber? Pera, a Alexa pode ter visto alguma coisa. A Alexa pode ter visto alguma coisa. Vamos perguntar pra ela. Será? Faz sentido dela estar aqui? Tá, Alexa, é o seguinte, você viu como que esse urso veio parar aqui? Você tá aí, tá virada pra ele, você deve ter visto alguma movimentação estranha. Desculpe, Brenner, eu não estava olhando para esse lado, então não faço ideia de como ele foi parar aí. Ah, mano, era a minha última esperança a Alexa ter visto, velho. É melhor a gente trancar ele lá no estúdio. Boa, vou fazer isso agora. Da última vez a gente tava colocando ele lá e tava saindo. Dessa vez eu vou trancar a porta. É, você não vai ficar aqui não, viu, urso? Fica parecendo aí querendo assustar a gente, mas a gente já tá muito acostumado com esse tipo de coisa. Então, olha aqui, ó. Fica aí e agora você está preso. Deixa eu trancar aqui. Beleza. É. Amor, amor, não me fecha aqui, amor. Amor, abre aqui. Amor, eu tô falando sério. Não me deixe aqui sozinho. Amor, é sério, velho. Eu não tô brincando. A porta abriu. Eu tinha acabado de fechar essa porta. A porta abriu. Amor, é sério. Abre aqui, velho. Eu não tô brincando. Amor, abre essa porta. A porta tá trancada aqui, ó. Não, eu não tranquei. Não tem nem chave aqui. Eu nem tranquei, amor. Não tem chave aqui. Eu tinha trancado, era aquela... Peraí. Amor. O que foi? O urso sumiu. O urso sumiu. Eu tinha colocado ele aqui agora. Amor. O urso sumiu, velho. O urso sumiu. Abriu. Abriu. Meu bem. Eu sei que tava segurando a porta, não era? Lógico que não. Eu tava lá. Aí, quando você veio pra cá, tava ouvindo essa e gritando, eu vim junto. É sério, não faz sentido. Você escondeu ele. Eu não escondi ele, amor. Sério, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. A porta aí tava trancada. Parecia que tava trancada. A gente não tava conseguindo abrir. Eu fechei aquela porta aí, tranquei ela. E ela simplesmente apareceu agora aberta. Você tá zoando, né? O urso tá lá. Fala sério. Não tá. Pode procurar. Pode olhar em qualquer lugar aí. Não tem urso. Não tá. Não tá em lugar nenhum. Ah, meu bem. O que que a gente faz? Eu não faço ideia, véi. A gente tem que achar esse urso de volta. Rapaziada, é o seguinte. A Lívia está prestes a abrir o canal dela, né, Lívia? Sim. Provavelmente, essa semana, já vai ter vídeo no canal da Lívia. Inclusive, o canal dela tá aí na descrição, quem quiser assistir. Depois desse vídeo aqui meu, né, Lívia? É. E o que que você falou que queria fazer agora? Eu queria ir lá no posto pra gravar um vídeo lá no canal. Ah, gostei. No parquinho pra se divertir um pouquinho. Eu falo, você não tinha que fazer um vídeo no seu canal lá no parquinho, hein? Mas, na verdade, eu chamei só a Natália pra ir comigo. Como assim? Não é pra eu ir junto com vocês? Ah, meu bem. É porque você já é grande, né? Você vai ficar brincando lá. Ah, e você é pequena por acaso? Não, mas eu só vou pra acompanhar a Lívia. Aproveita e faz um bão pra quando a gente chegar e comer junto. Entendi. Vocês vão na pracinha. Vamos lá brincar no parquinho, gravar um vídeo legal pro canal da Lívia. E eu fico aqui em casa e vocês ainda estão tendo a audácia de pedir pra fazer um bolo pra quando vocês chegarem e vocês comerem. E o bolo tem que ser de chocolate. Ela ainda tá exigindo o sabor do bolo. Meu bem, inclusive, se você quiser comprar um sorvetinho, fica à vontade. Tá, Lívia? Vamos! Entendi, já entendi. Tá bom. Tchau, gente. Vai lá na pracinha. Se divirtam, tá? Vou assistir esse vídeo da Lívia lá na pracinha depois. Quero ver como é que foi. O que vocês fizeram? Olha, tem até a bicicleta ali esperando. Eu não fui convidado pra ir na pracinha pra ir divertir com eles. Algum tempo depois... Olha ali, rapaziada. A Natália tá bem ali, mano. Bem ali. Eles estão voltando agora da praça. A porta já tá trancada, mano. Quero ver qual vai ser a reação delas agora. Elas só não podem ver que eu tô aqui porque senão elas vão saber que eu que tranquei elas pra fora. E elas vindo. A chave tá bem aqui comigo. Opa, elas entraram. Olha lá elas ali. Tá vendo? Elas não sabem que fui eu que tranquei, mano. Galera, já chegamos na Lívia. E ela? Elas ainda estão gravando um vídeo, mano. Estão gravando um vídeo pro canal. Eu quero um item pra entrar no canal da Lívia depois e ver esse vídeo que elas estão gravando ali agora pra ver a reação delas tentando abrir a porta e descobrir um entrador trancado. Você pegou a chave? Não. Lívia? Lívia, você não pegou a chave? Não. Ai, meu Deus. Amor, pra ele. Mano, elas estão loucas lá, mano. Porque não tá dando pra abrir. Mano, isso tá muito bom, velho. Isso tá muito bom. Oi. Meu bem, abre aqui pra gente. Como assim? Tá difícil abrir aí? Tá. Ô, Lívia. Lívia, pede pra ele abrir aqui. Abre meu bem aqui. Ah, por favor. Nossa, mas eu não sei onde tá a chave. É sério, você sabe. Ah, já sei. O que você tá fazendo? Como assim, já sei o que você tá fazendo? Eu não tô entendendo. Você tá trancando a gente, né? Eu tô trancando vocês? Então, abre aqui, meu bem. Eu vou, vou abrir. Amanhã eu abro pra vocês. Até mais. Bom dia. Vocês tão me ouvindo? Eu não vou. Inclusive, cuidado com a aranha. Tem uma aranha bem ali, ó. Dá pra ver a aranha daqui. Não sei se vocês tão conseguindo ver, rapaziada. Ih, elas tão passando pelo lado. Olha isso. Calma, tem uma janela ali. Deixa eu ver se essa janela tá fechada, né? Porque senão elas entram pela janela. É, deixa eu ver aqui. Oi. Tudo bem? Não, abri não. Abri não. Tá fechada. Não. Deu, tem que fechar. Ah, tem que... Ai, eu tenho que trancar. Nossa. Eu tenho que trancar. Tranquei. Não, 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 não. Esse lado aqui. Não, 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 não. 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 Tranca. Beleza, tranquei. Quase que elas entraram, mano. Quase. Olha lá. Elas tão na porta agora, ó. Vou abrir, mano. Vou abrir pra elas. Vamos ver qual que vai ser a reação. Ó, vou abrir devagar pra elas não verem que eu tô abrindo. Abri. Olha lá. Elas saem embora. Aonde que elas tão indo, mano? Da última vez que eu assisti os vídeos mais assustadores do YouTube, vocês gostaram muito e pediram mais. Na verdade, vocês gostaram de ver eu assustando, entendeu? Então, tô eu aqui de volta pra assustar de novo. E eu não vou ficar falando muito não, tá? Vamos começar esse negócio aqui agora. Esse é o primeiro vídeo, ó. Pelo visto é o Papai Noel. Nossa, por que que fizeram o Papai Noel gigante, mano? Andando na rua? Olha isso. Olha o tamanho do... Será que ele é assim o Papai Noel? Eita, viu ele? Viu ele? Ah! Ah! Que isso? Que isso? Olha o tamanho do Papai Noel. Ele vai te ver. Olha lá, viu? Ai... Cadê? Subiu. Cadê o Papai Noel? Ah, já foi embora. Já foi embora. Olha lá. Um cara andando, ó. No mesmo lugar que o Papai Noel tava andando. Ô, o Papai Noel subiu. Como é que o negócio desse tamanho some, mano? Subiu o Papai Noel. Ah, e... Ah! Que isso? O Papai Noel pegou o cara. Mas por que que o cara tá andando na rua desse jeito, mano? Durante a noite? Ó, saiu pra ver se salvar o Papai Noel. Salvar o Papai Noel ou não? Não, não salva... Olha lá o Papai Noel. Mano, vai quebrar o telhado da casa. Sai daí! Ai, mano, pisar... Ai, pulou. Vai pisar em cima da sua casa e vai quebrar a casa. Vai quebrar a casa. Ai! Ai! Ah! Quem gritou aqui? Eu não gritei. Tá, esse próximo aqui é um desfile de galinhas, né? Galinhas infláveis. Tá parecendo carnaval, tá ligado? Ó, tá andando ali de bo... Do nada... Que isso, mano? Uma galinha correndo? Ó! A fuga das galinhas. Ó! Mano, eu achei que a galinha ia atropelar. Tá, esse aqui é de Papai Noel de novo, mano. Papai Noel de novo, mano. Olha lá, ó. Dessa vez ele tá indo pra trás da casa. Abaixou. Abaixou na casa. Olha lá, tá colocando presente. Tá, dessa vez o Papai Noel de bo... Ih, olhou de novo. Mano, olhou de novo, mano. Olha só. Ele chegou. Sentou ali. Será que isso aconteceu antes ou depois daquela vez que o Papai Noel tava fazendo aquele negócio, tá ligado? Olha lá. Do nada, ó. O olho dele tá fechado, pelo visto, né? Porque ele não tá dando... Olha lá. Quando ele olha pra câmera, ilumina tudo. Alguém entendeu alguma coisa? Tá, esse é... Que isso, mano? Olha que bizarro. Olha o bicho que tá segurando uma blusa. Mano... Ai, 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 ai. Esse me assustou. Esse, esse me... E meu cachorro começou a latir. Por que que meu cachorro começou a latir do nada? Não tô entendendo é nada, viu? É o seguinte, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Já tomei muito susto por hoje e meu cachorro começou a latir do nada. Eu vou lá olhar porque que ele tá latindo, porque, sério, eles nunca latem. Eles só latem quando eles enxergam alguma coisa. E, mano, tá tudo escuro lá fora. Tá de noite. Não faz sentido eles estarem enxergando nada. Enfim, eu vou lá olhar e... Se vocês quiserem a parte 3 desse vídeo, deixa o like aí, tá? Até o próximo. Tchau. Vai, tá tudo bem?